Mundo de Cabu Esse conteúdo é livre para todas as cidades Olá, turminha do Planeta Terra! Oi, Cabu! Ai, guardiões, ontem eu estava conversando com o Dr. Ratazana sobre os meses do ano É isso mesmo, ele fica muito perdido com as datas Mas logo eu me dispus a explicar sobre os meses do ano E a nossa conexão de hoje vai ser sobre isso Ai, que demais! Ah, mas antes, vamos falar a palavra mágica do guardião Ela ajuda a liberar a imaginação e o faz de conta Em 3, 2, 1... Tchim, tchirim! Aproveita, se inscreva no meu canal, deixe seu super like e aperte o botão do sininho Agora, estamos prontos para falar sobre os meses Ah, no total, um ano tem 12 meses É isso mesmo, e vou repetir mês por mês O primeiro é... O mês de janeiro O segundo é o mês de fevereiro O terceiro é o mês de março O quarto é o mês de abril O quinto é o mês de maio O sexto é o mês de junho O sétimo é o mês de julho O oitavo é o mês de agosto O nono é o mês de setembro O décimo é o mês de outubro O décimo primeiro é o mês de novembro E o décimo segundo é o mês de dezembro Guardiões, e essa foi a sequência dos meses do ano Ah, é muito legal saber essa sequência de cor Ah, vamos repetir comigo? Sim! Ai, que demais! Então, vamos começar O mês de janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro E esses são os doze meses do ano Ai, turminha Eu adorei falar a sequência dos meses do ano Ai, mas eu vou aproveitar que o dia está lindo lá fora Sabe que hora agora? Sabe que hora agora? É hora de brincar lá fora E até a próxima conexão com o Mundo de Cabu!